Meus amigos, que episódio sensacional, cara! Foi esse terceiro de House of the Dragon, né? A narrativa avançou e muito nesse episódio. Teve Dracarys à torta e direito, teve caranguejo pro jantar, teve salto temporal. Porém, tudo isso acompanhado de vários detalhes e easter eggs que vocês provavelmente não perceberam nesse episódio. Por exemplo, quem percebeu que essa batalha final contra o engorda caranguejo foi um pouco parecida com a batalha dos Bartados de Game of Thrones? E quem percebeu que a caçada do rei Viserys resultando na morte do javali foi uma referência ao Robert Barathe em Game of Thrones? Só que na ocasião em Game of Thrones, o rei não teve tanta sorte assim, se é que vocês me entendam. Não tem aquele icônico servo branco que apareceu de forma recorrente nesse episódio? Então, servo branco nada mais é do que o nome dado ao navio que fez parte da frota real de Joffrey Barathe em Game of Thrones. Joffrey, esse vale sempre ressaltar, é um dos maiores FDPs da história do universo. Meus amigos, se preparem porque no vídeo de hoje iremos ver mais de 10 detalhes, inclusive, que vocês provavelmente não perceberam no terceiro episódio de House of the Dragon. Detalhes, curiosidades, easter eggs, referências que eu sei que a maioria de vocês não pescaram, mas o tio Geek tá aqui pra te ajudar. Hello my friends, Geek na voz e cara, melhor do que esse novo episódio de House of the Dragon, só as capinhas da GoCase. Eu sei que você ficou de olho lá na minha capinha que eu mostrei no início do vídeo do meu celular e eu sei que você quer, eu sei disso. Tem razão. Cara, a GoCase tem as melhores capinhas do mercado, são capinhas licenciadas dos mais diversos filmes, séries, livros, aqui mesmo eu tenho o do Batman, Rick and Morty, que eu amo essa animação. E é claro, a coleção insana de House of the Dragon, que eu acho linda demais, essa aqui mesmo é a minha favorita e eu uso ela diariamente. E a GoCase, é claro, eles possuem mais de 100 modelos diferentes de celulares. Cara, tem pra todo mundo, você que utiliza iPhone, Samsung, Motorola, Xiaomi, é cara, é igual coração de mãe a GoCase, sempre cabe mais um. Olha, nossa, progresso. E fora isso, a GoCase possui outros produtos também de extrema qualidade, como acessórios pra bolsas, malas, estojos, muito mais, você vai encontrar muita coisa no site deles. E meus amigos, se liguem porque tá rolando promoção na GoCase, óbvio que isso tá acontecendo, né, porque na compra de duas capinhas, você automaticamente leva quatro pra casa, né, tendo que adicionar as quatro no carrinho, obviamente, mas cara, compra duas, leva quatro, isso é maravilhoso. Agora, você tá falando a minha língua. Então, se você apontar o seu celular pra esse QR Code que vai tá aparecendo aqui em cima, então ir embaixo, né, no primeiro link da descrição e clicar e ir direto pro site da GoCase, você não só vai ter acesso a essa promoção, né, de compra de duas capinhas e leva quatro, como também você vai ganhar mais um desconto adicional de 5% na sua compra. Cara, melhor do que isso, não existe. Lembrando, é claro, que as capinhas da GoCase tem um ano de garantia. Cara, além da qualidade insana dessas capinhas, tem um ano de garantia perfeito. Nada mal. Então, meus amigos, corram pra GoCase e garantam as capinhas de vocês, né, porque essa aqui, por exemplo, que eu tô usando, a do Sagar, mano, olha que coisa linda, velho. Imagina você maratonar House of the Dragon com essa capinha aqui, maravilhoso. GoCase. Meus amigos, vocês sabiam que o ator que interpretou o Lord Jason Lannister e seu irmão Jason Tyler nesse episódio, nada mais é do que o mesmo ator e ele apareceu em Game of Thrones? É uma referência dupla. O ator em questão é o Jefferson Hall, que apareceu como Soar Hug the Valley em dois episódios da primeira temporada de Game of Thrones. E agora ele retorna pra House of the Dragon. A grande verdade é que a gente tá só esperando a participação especial, né, que tipo o Ed Sheeran que teve em Game of Thrones, ele foi o momento mais icônico daquela série. Em um determinado momento nesse terceiro episódio, o personagem do Otto, ele fala, as leis dos deuses e dos homens. Cara, acontece que essa linha de frase dele nada mais é do que o título do sexto episódio da quarta temporada de Game of Thrones, onde o Tyrion Lannister, ele foi julgado, quem lembra? E curiosamente, esse terceiro episódio de House of the Dragon não só é o mais presente dos Lannister até agora, como também eles foram julgados muito mal pela Rhaenyra. Enfim, Lannister sendo Lannister. E ainda nos Lannisters, né, teve um momento no episódio em que o Soar Christon, ele menciona que o seu nome está escrito no livro branco, cara. Acontece que o livro branco, né, o livro dos irmãos, enfim, registrações notáveis de todos os membros da Guarda Real e é mencionado algumas vezes em Game of Thrones, sendo é claro que o Soar Christon pertence à Guarda Real, né. Porém, lá no final da série Game of Thrones, né, o fatídico final diria, e a nossa queridíssima Brienne de Tarth, ela simplesmente escreveu o nome do Jaime Lannister no livro branco, cara. Olha que referência legal. Que por falarmos nos antepassados do Tyrion, né, teve um momento nesse episódio em que o Jason Lannister, tentando pedir a mão da princesa o rei Viserys, ele menciona que o Cassidy Rock seria o mais novo cafofo da princesa Rhaenyra. Por causa, é claro, ela decidisse se casar com ele. Se você já assistiu a Game of Thrones, ou ainda não, meu amigo, saiba que esse é simplesmente um dos locais mais importantes da história de Westeros, cara. As Cassidy Rock a gente ouve direto em Game of Thrones, né, Jon Snow que eu diga. Pra quem já assistiu sabe o que eu tô falando. A caçada do rei que resultou em um ataque surpresa de um javali serve como referência a Game of Thrones, pois foi exatamente assim que o rei Robert Baratheon faleceu. O Robert, né, ele tava caçando um javali quando foi fatalmente ferido por ele, graças à ajuda dos Lannister, né, que garantiram que o rei não estivesse em condições de caçar. Condições, né, se é que vocês me entendem, aquela famosa água batizada, nesse caso, vinho batizado. Só que o mais interessante é que House of the Dragon, cara, mostrou melhor como que isso aconteceu, né, porque nós vimos que o javali ainda pegou o Cryston de surpresa e chegou perto de ferir tanto ele quanto o Rhaenyra. E o mais curioso também, né, é que esse ataque ao javali aconteceu justamente em um episódio onde o rei Viserys, ele demonstrou mais interesse em ficar bêbado e caçar do que governar e politicagem, né, que era exatamente a mesma coisa que o rei Robert Baratheon fazia no início de Game of Thrones. Olha que paralelo sensacional. Agora, esses detalhes, meus amigos, essa reta final do terceiro episódio de House of the Dragon tá lotado de easter eggs e referências, afinal, foi o grande momento da série, pelo menos pra mim, até o presente momento, cara, porque o Demon, né, ele simplesmente colocou a faixa, a camisa 10 e disse Eu resolvo! Só que essa batalha, cara, contra o engorda-caranguejo, dado as devidas proporções, é claro, lembrou bastante a Batalha dos Bastardos de Game of Thrones, porque além de abrir uma batalha de dragões, como acontecia na Batalha dos Bastardos, mas o Demon indo direto pro engorda-caranguejo é como o Jon indo direto pro Ramsey. O Demon, né, evitando a maioria das flechas enquanto corre, traz em mente o trágico incidente da Batalha dos Bastardos, que você já sabe, né, o irmãozinho do Jon ali, enfim, não vou dizer spoilers. Mas o Demon sendo cercado pelo inimigo é o que acontece com o exército do Jon, e Leonor Valerian chegando nas costas do dragão pra ajudar a vencer o dia, lembra muito a chegada de última hora dos Cavaleiros do Vale pra poder ajudar o Jon. E ó, já que a gente tá aqui no meio do vídeo, cara, deixa a voadora no like aí embaixo, se inscreve, ativa o sininho, segue o Tio Geek lá no Insta, porque só assim pra você ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal, cara, todos os vídeos de House of the Dragon que vão começar a sair a partir dessa semana, você vai ficar por dentro, caso você faça tudo isso, capite? Ajuda o tio. Agora, se teve um momento nesse terceiro episódio, que também é uma referência, só que eu confesso que eu dei aquele riso, né, no canto da boca, foi quando a princesa chegou pra aquele pobre rapaz lá que tava tocando e mandou ele tocar em loop, né, enquanto ela linha o livro. A princesa foi meio mala nesse momento? Foi. Só que acontece que isso é uma grande referência, porque a letra da música diz, ela fugiu com seu navio e seu povo, sob o olho do dragão. Aparentemente, essa é uma referência a Nymeria, cara, a princesa guerreira que liderou seu povo, né, os Roinares, pra Dorne após uma guerra com os Valirianos, né, sendo que essa não é a primeira vez em que House of the Dragon faz uma referência a Nymeria, já que Rhaenyra e Alicent leram sobre ela no primeiro episódio. Olha que referência genial, cara. Teve um momento nesse terceiro episódio, né, que o rei, ele chegou pra sua filha princesa e disse que ela nada mais era do que o deleite do reino. Cara, acontece que essa é uma referência diretamente retirada dos livros e que pode ser muito importante pro futuro de House of the Dragon. Porque no livro, né, a princesa Rhaenyra, ela era tão adorada pelo povo de Porto Real em sua juventude que o termo deleite do reino era frequentemente usado pra poder descrevê-la. Lembrando, é claro, que nos livros, né, a Rhaenyra, ela se tornou rainha aos oito anos de idade, né, mas e o que vocês acham que vai acontecer? Será que algo mais ou menos parecido vai rolar em House of the Dragon? Porque, convenhamos, né, aquele rei, ele é meio tolo nessa série, então será que a sua filha, que, né, tem mais pampa, vai assumir um dia? Outro detalhezinho também mega importante, né, que a gente já viu nos episódios anteriores, só que aqui ficou um pouco mais evidente, diz respeito à doença de Skamigris, cara, que nós vimos lá em Game of Thrones, e que talvez, não sei se agora, mas talvez no futuro de House of the Dragon, eles explorem melhor esse lado dessa doença. Acontece que o personagem do Ingor da Caranguejo, que é um nome muito engraçado, mas, cara, ele estava prometido, né, pra ser o primeiro grande vilão da série, e, como sempre, eles mataram o sujeito antes da metade da temporada. Só que o Ingor da Caranguejo, ele se foi, e deixou uma grande pergunta. Será que ele tinha a doença de Skamigris? Porque as marcas cinzentas em seu pescoço se parecem muito com a doença que vimos em Game of Thrones, né, com a Shiren Baratheon e o Jorah Marmont, né. Possa ser que isso não importe muito agora em House of the Dragon, mas se levarmos em consideração que a doença de Skamigris enlouquece as pessoas, isso poderia explicar muito bem as ações do Ingor da Caranguejo até então. E não tem aquele icônico cerro branco, né, que apareceu em forma recorrente nesse episódio? Então, né, como eu disse no início do vídeo, esse cerro branco nada mais é do que o nome dado ao navio que fez parte da frota real de Joffrey Baratheon. E nós vimos esse navio lá na Batalha da Água Negra, né, que, inclusive, é um dos meus momentos favoritos de Game of Thrones. Mas não só isso, né, quando a princesa Rhaenyra, ela observa esse animal naquela cena, rapidamente a gente lembra da Aira Stark, cara de Game of Thrones, já que no quinto episódio da oitava temporada, a personagem da Aira, ela também viu um cavalo branco. Sendo que a falta de interesse de casamento entre ambas as personagens, né, tanto a princesa Rhaenyra quanto a Arya Stark, é meio que evidente e liga esse paralelo entre as duas. Olha que legal. Mas e vocês, meus amigos? Vocês curtiram esse episódio? Vocês conseguiram pescar todos esses detalhes que o tio Geek trouxe aqui pra vocês? Eu deixei passar algum também despercebido? Comentem aí pra poder complementar esse vídeo que eu vou estar lendo e respondendo todos os outros comentários. Estou vendo esse vídeo, ó, que tá passando aqui em cima desse clube do Capitão. O cara clica nele que foi outro vídeo muito bom aqui no canal. Não se esqueçam da voadora no like aí embaixo, isso é muito importante. Se inscrevam, ativem o sininho, me sigam lá no Insta, arroba lucasemgeek, que é nóis. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!